Fala pessoal, estou aqui para o último vídeo dessa nossa unidade 2, falando do princípio de Arquimedes, a relação do empuxo. O que Arquimedes percebeu e o que ele enunciou a essa lei aqui que fala sobre essa relação? Então, o Arquimedes percebeu que um corpo, qualquer, parcialmente ou totalmente submerso em um fluido, ele vai sofrer da ação de uma força vertical de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e de sentido oposto à ação gravitacional. Então, o que isso quer dizer? Então, um corpo ao ser submetido ou submerso em um fluido, ele tem uma força peso que atua verticalmente para baixo, puxando esse corpo para a região, no caso no centro da Terra. Porém, esse fluido, ele vai gerar uma força de sustentação que vai ter um sentido oposto, um sentido contrário à ação dessa força gravitacional, que é essa força Fy. Essa força Fy é uma força resultante da ação das pressões que atuam sobre este corpo. Lembrando que as pressões ou a pressão age em todo o corpo. E esse corpo, ao ser submetido a essas pressões, ele vai estar com pressão exercida pelo fluido sobre toda a sua superfície. Então, todas as direções desse corpo, ele está submetido às pressões. Essas pressões vão gerar uma força, então, resultante, uma pressão resultante com sentido contrário ao movimento desse corpo, que é provido da ação da força gravitacional, da força peso. Então, ele vai ter a tendência de sustentar esse corpo. Então, é essa a ideia do princípio de Pascal. Pascal, ele também define que esta força de sustentação, esse empuxo, ele é proporcional ao quê? A quantidade de líquido ou de fluido deslocado pelo corpo. Vamos pensar comigo, gente. Eu tenho um fluido, tenho aqui um líquido num certo recipiente, e se eu inserir nesse recipiente um outro corpo, você vai perceber que o nível de fluido aumenta. Por que que aumentou? Porque você está inserindo um novo corpo ali, esse corpo ocupa um espaço, ele tem um volume, então, o espaço que é ocupado por esse corpo faz com que o fluido se desloque, então, ele suba. Então, esse é o espaço ocupado pelo corpo, passa a realizar um deslocamento nesse fluido. Dependendo do recipiente, chega a realizar até o extravaso, transbordar. Depende do recipiente, não. Depende de quanto você tem. Mas, então, ele vai deslocar. Então, a quantidade desse fluido deslocado vai gerar um peso, ou seja, uma massa de fluido deslocado, que vai ser equivalente a essa ação oposta. Então, nessa situação, a força gravitacional G, a força peso, que atua verticalmente para baixo, deve ser equilibrada por uma força resultante que atua verticalmente para cima, Fy, que é exercida pelo próprio fluido, podendo ser compreendida como uma força de sustentação e que é resultante do aumento da pressão em relação à profundidade. Então, conforme eu vou me aprofundando no fluido, lembre-se que a pressão vai aumentando. Essa força resultante, então, ela é denominada de empuxo, E, e pode ser obtida pelo produto entre o peso específico do fluido, em repouso, e o volume deslocado, que normalmente é a parte do seu corpo que está submersa. Então, se você tem metade do volume do corpo submersa, essa metade corresponde ao volume deslocado. Então, o volume deslocado vai ser sempre igual ao volume submerso do seu corpo. Considerando essa situação, o que nós temos? A gente pode caracterizar ou definir a relação de flutuabilidade dos corpos. Quando que um corpo, ele afunda ou ele não afunda? Vai depender do peso do corpo e da ação do empuxo. Se o peso do corpo e o empuxo gerado forem iguais, o corpo não vai afundar. Ou ele vai afundar parcialmente. Ou ele vai chegar em dado ponto e ele vai ficar em equilíbrio. Então, a ação da força de empuxo, de sustentação, é igual à força peso e ele fica em equilíbrio. Não sobe e ele não desce. Agora, se a força peso for maior que a ação do empuxo, Esse corpo vai afundar até um determinado ponto onde ocorra o equilíbrio entre esses pontos, entre essas duas forças. Então, quer dizer que um corpo flutua se o empuxo for maior ou igual à força peso. Trabalhando essa expressão, nós temos, então, que se a massa específica, o peso específico do fluido, vezes o volume deslocado, for maior ou igual ao peso específico, vezes o volume do objeto, no caso, empuxo, e força peso, se essa relação for maior que a do objeto, você tem a flutabilidade. No caso aqui, o que se torna a simplificação? Se a gente encontra com o corpo totalmente submerso. Em um corpo totalmente submerso, o volume deslocado é igual ao volume do objeto. Então, dessa forma, a gente pode simplificar essas duas relações, porque daí ele vai estar flutuando, o corpo totalmente submerso vai estar flutuando. Você terá que, se o peso específico do fluido for maior ou igual ao peso específico do objeto, você vai ter a questão de flutuabilidade. O que? Se a gravidade local é a mesma, a gente pode falar da relação da densidade. Se a densidade do fluido for maior que a densidade do objeto, você também tem que ele flutua. Mas, normalmente, isso está associado à relação do peso. Caso contrário, ele irá afundar. Outra relação que aparece pertinente à questão do encuxo é a relação do peso aparente. O que é o peso aparente? Normalmente, você já deve ter percebido que, quando você está dentro da piscina, um certo objeto que, fora da piscina, parece, você tem um esforço grande para levantá-lo, e dentro da água, submerso na água, ele tem a sensação de ele estar mais leve. Então, isso é chamado de peso aparente, não peso real. E de onde que vem esse peso aparente? Exatamente pela relação do empuxo. Dentro do fluido, na verdade, a gente está num fluido quando a gente está fora da piscina, fora da água, mas é o empuxo do ar. O empuxo do ar é muito pequenininho, então, ele quase não dá sensação de diferença. Mas, se a gente estiver dentro da água, o empuxo realizado da água, já que o seu peso específico é muito maior do que o do ar, ele vai gerar uma força de sustentação para esse objeto muito maior. Então, quer dizer que parte da força que você vai aplicar para levantar esse objeto passa a ser menor. Ou seja, você não está sendo responsável por aplicar a força equivalente ao peso dele para levantá-lo. Parte dessa força peso está sendo abatida pela ação do empuxo. Então, essa é a questão ali da facilidade em um meio, como água, para você levantar. Ou outro fluido, por exemplo, como óleo. Então, o peso aparente é exatamente visto como a diferença entre o peso do corpo e o empuxo que atua sobre ele. Então, isso vai gerar essa diferença. Vai gerar esse peso, que é esse peso sensível. É o peso que aparenta o corpo ter, mas ele não é. Podemos definir aqui também que corpos que flutuam... O que acontece em corpos que flutuam? A força peso é igual, pelo menos igual, à força do empuxo. Então, ele não vai afundar. A flutuabilidade. Então, o peso aparente é igual a zero. Então, você vai ter só a relação do peso aparente a partir do momento em que o peso é maior que o empuxo. Aí, no caso, para rompermos o estado de repouso vertical, é necessário aplicarmos uma força que exceda o peso aparente. Não preciso aplicar uma força que exceda o peso do corpo. Ele aparenta estar mais leve. Então, vamos tomar aqui como exemplo. Esse exemplo é um exemplo bem complexo. Ele é bem... Ele é considerando-se a ideia de flutuadores, mas ele traz uma ideia bacana para a gente do que a gente precisa entender. Então, um flutuador cilíndrico, cilíndrico, ele tem uma forma geométrica. A gente precisa lembrar. Cilíndro. De peso, 500 N. E de raio, 1 m³, flutua na água. De peso específico, 10.000 N por m³. Preso a uma âncora, como mostra a figura 16. Então, eu tenho aqui o flutuador cilíndrico. Ele tem um cabo conector conectado aqui a uma âncora. E esse flutuador, nesta configuração, a âncora está apoiada aqui no fundo. Está submerso 0,1 m. Considerando que a âncora seja formada por concreto, cujo peso específico é de 25.000 N por m³, então, peso específico bem maior do que da água, então, a âncora afunda, com 0,25 m³, então, ele já traz aqui o volume da âncora. O volume da âncora é de 0,25. Determine o valor da elevação do nível de água, H, para elevar a âncora do fundo. Então, nessa configuração, eu tenho somente essa parte do cilindro submersa. Esse nível de água pode aumentar a uma forma que esse flutuador fique uma parte muito maior submersa. Então, vamos pensar. Quanto mais desse flutuador submerso, maior o fluido deslocado. Então, maior a ação de empuxo. Então, conforme o nível de água vai aumentando e esse flutuador fica cada vez mais submerso, maior a ação de empuxo que vai atuar sobre ele. E, em um determinado momento, ele vai conseguir gerar empuxo o suficiente para elevar essa âncora. Então, vamos pensar aqui. Como que eu consigo resolver essa situação? Para que o empuxo seja o suficiente para elevar a âncora, nós temos que o empuxo ele deve ser igual a quem? Ao peso do flutuador. Então, vou colocar aqui G do flutuador. Ele tem que ter o peso do flutuador, mais o peso da âncora. Então, o nosso sistema, o nosso sistema é composto por flutuador mais âncora. Ele é composto por esses dois. Então, o empuxo que atua aqui tem que ser suficientemente igual ao peso do flutuador mais o peso da âncora para conseguir elevar. Ele não diz elevar quanto? Ele diz elevar a âncora. Então, ele precisa segurar tanto o flutuador quanto a âncora. Então, o nosso empuxo vai ser igual ao peso do flutuador. Qual que é o peso do flutuador? 500 newton. Certo? Ele vai ter que resistir ali a 500 newton. Então, o nosso empuxo vai ser de 500 newton. Peso do flutuador. Mais o peso da âncora. O peso da âncora não foi informado. Mas o que foi informado? Foi informado a sua peso específico e o seu volume. Então, o peso da âncora ele é dado pelo peso específico da âncora do caso de concreto vezes o volume da âncora. Então, nós vamos ter aqui que o empuxo ele vai ser dado por 500 que é o peso do flutuador mais 25 mil que é o peso específico do concreto vezes o volume da nossa âncora que é de 0,25. Então, nós vamos ter aqui 500 mais 25 mil vezes 0,25. Então, 6.750 Então, o empuxo necessário ou o empuxo mínimo para que se elevar a âncora e o flutuador é de 6.750 newtons de força. O mínimo porque se for maior a gente também consegue elevar mais. Mas pelo menos para elevar a gente precisa dessa quantidade de empuxo. Porém, a pergunta não é o quanto de empuxo. Ele quer saber quanto que eu tenho que elevar o nível de água. Quanto que tem que ser elevar-se essa altura H do nosso flutuador. Então, como que a gente vai chegar nesse cálculo? O empuxo ele é visto como o peso específico do fluido o peso específico do fluido vezes o volume deslocado. Certo? O volume deslocado é o volume do flutuador. E o flutuador ele é cilíndrico. Então, o volume do flutuador é que assim o volume deslocado vai ser igual o nosso cilindro como que calcula a área de um cilindro? A área vezes a altura. Então, nós vamos ter aqui a área da circunferência que é π r ao quadrado vezes a altura no caso do cilindro. A altura que vai ser que esse cilindro estará no caso submerso. O nosso cilindro ele apresenta raio igual a 1 metro. Então, o nosso volume deslocado vai ser igual a π vezes 1 ao quadrado vezes h. h é a altura submersa. Vou colocar aqui a altura submersa do cilindro. Então, o volume deslocado vai ficar sendo 1 ao quadrado é 1 π vezes h submerso. Daqui a pouco eu vou comentar para vocês sobre isso. Então, o nosso empuxo que é de 6.750 ele vai ter que ser igual ao peso específico do fluido que é de 10.000 que é a água vezes o volume deslocado que é π vezes a altura submersa do nosso flutuador. Então, a nossa altura submersa do nosso flutuador vai ser dada pelos 6.750 dividido pelos 10.000 π. Então, qual vai ser a altura submersa desse nosso flutuador? Vai ser 6.750 dividido abre parênteses 10.000 vezes π fecho parênteses igual apertei um botãozinho errado é 6.750 dividido abre parênteses por 10.000 vezes π fecho parênteses eu tinha colocado vezes aqui no gás dividido 0,214 vamos considerar aqui 0,21 metros o que isso quer dizer? Quer dizer que este flutuador para que ele gere um empuxo suficiente para suportar o seu peso da âncora ele deve estar totalmente ou totalmente não ter parte submersa ou uma altura submersa de 0,21 aproximadamente metros ou seja 21 centímetros submerso agora a pergunta não é essa é quanto eu devo elevar ele já está aqui vem a pergunta ele já está submerso ele já está submerso 0,1 então ele precisa se elevar 0,11 que é o quanto ele falta essa pergunta tem esse tipo de sacada tem que pensar nisso então para ele elevar ele precisa estar 0,21 submerso ele já está 0,1 então falta 0,11 vai faltar 11 centímetros para que ele consiga fazer a elevação então o H é a diferença entre a H submersa e o 0,1 que é o quanto ele já está submerso então a nossa altura vai ser 0,21 menos 0,1 que vai dar 0,11 metros ou 11 centímetros então se elevar-se a água 11 centímetros vai ser possível gerar um empuxo suficiente para elevar o flutuador mais a ângulo essa essa é uma perguntinha ali de alta complexidade ela não é de cunho básico não é cunho médio eu julgo ela ali para uma pergunta de alta complexidade pois ela precisa além dos cálculos você precisa ter a compreensão o entendimento saber aplicar as relações é necessário um conhecimento de outras relações físicas além do que apresentadas por isso que eu trago esse tipo de questão para a gente levar discuti-la e também uma avaliação eu poderia chegar ali em 0,21 e falar ele precisa elevar-se 0,21 não ele precisa elevar-se 0,11 ele já está 0,1 afundado ou submerso certo? gente lembrando qualquer dúvida não relutem podem entrar em contato comigo para maiores esclarecimentos grande abraço ótima semana e não se esqueçam de fazer a atividade engajadora fui